Nesse mundo moram sete bilhões de pessoas como eu e você. Se alguém pudesse pegar toda essa gente e colocar numa balança, esse alguém descobriria que a humanidade junta, todinha junta, pesa 300 milhões de toneladas. E pra alimentar toda essa gente, muita carne tem sido necessária. E aqui que mora uma surpresa. Se você pudesse colocar todo o gado, todas as galinhas e todos os porcos que nós criamos como alimentos naquela balança gigante e imaginária, você chegaria a esse número aqui. 700 milhões de toneladas. É mais que o dobro da massa da humanidade. Já a vida selvagem pesa bem menos. O conjunto das girafas, macacos, lobos, pinguins e elefantes que nós ainda não matamos pesam só 100 milhões de toneladas. Existem na Terra 80 mil girafas. E um bilhão e meio de bois e vacas. Existem na Terra 200 mil lobos. E 400 milhões de cachorros domesticados. Só vive e prospera no planeta Terra aquilo que serve à humanidade. Degradação ecológica não implica necessariamente em escassez de recursos, o que também não serve como defesa da degradação ecológica. Porque abundância de recursos não significa felicidade. Não mesmo. A maior parte da vida nesse planeta vive encarcerada e sofrendo. Só para servir de alimento a uma humanidade que anda cada vez mais triste. Todos os dados usados para compor esse vídeo foram retirados da pesquisa de Yuval Noah Harari, autor do best-seller Sapiens. Harari sustenta, ao longo da obra, que por trás de todas as realizações da humanidade existem pactos intersubjetivos. Nós firmamos um pacto dentro dessa crença. E aí, eventualmente, porque é cultura, essa crença assume vida própria e passa a nos governar. E esse mesmo pacto intersubjetivo é a razão definindo que espécies sobrevivem e que espécies desaparecem. Porque se você for parar para pensar, o nosso combate irrestrito à biodiversidade também não faz muito sentido. Até que você considere o dinheiro. O dinheiro é a maior história de ficção de todos os tempos. O que significa que One Piece está só em segundo lugar. O dinheiro, em fato, é a história mais sucessiva que se inventou e contou por humanos. Porque é a única história que todo mundo acredita. Não todo mundo acredita em Deus. Não todo mundo acredita em direitos humanos. Não todo mundo acredita em nacionalismo. Mas todo mundo acredita em dinheiro. E se eu acredito, e você acredita, e todo mundo acredita, isso realmente funciona. Eu posso pegar essa peça de papel, ir à supermercado, dar para um completo estranho, que eu nunca conheço antes, e pegar, em exchange, real bananas, que eu posso realmente comer. Você nunca pode fazer isso com chimpanos. Chimpanos tradem-se, claro. Sim, você me dá um cocoanato, eu vou dar uma banana, isso pode funcionar. Mas você me dá um peça de papel, e você me dá um peça de papel? Não, não é? Por que você acha que eu sou? Dinheiro, governos e corporações são ficções nas quais nós concordamos em acreditar. Tudo isso faz parte daquele grande pacto intersubjetivo. E mesmo sendo criações ficcionais, todas essas coisas têm um poder objetivo sobre a realidade. Rios, montanhas, florestas e um planeta inteiro, inteirinho real, dependem dessas ficções. E aí e aí e aí